Se você estiver no empreendimento, que o tempo da obra é um fator muito importante, como, por exemplo, um supermercado ou uma escola, que cada dia a mais que você demorar para entregar aquela obra, o proprietário final lá vai estar perdendo rentabilidade diariamente, o fator tempo de obra acaba sendo muito mais impactante do que em outros tipos de obra. Então, por isso que se você conseguir, sei lá, em vez de fazer a obra em três anos, se você conseguir fazer a obra em um ano e meio, você vai ganhar muito dinheiro. Então, por exemplo, tem aquelas obras que eu falei do Luiz Henrique ser outro que ele está fazendo em São Paulo, que ele está usando pilar metálico, não é perfilio, ele está usando aqueles pilares quadrados, cheio de concreto, com tubo quadrado ou retangular, se não me engano, e lajes maciças. Então, ele faz muito rápido, sem viga, ele faz a estrutura muito rápido. Então, ele está ganhando em termos de velocidade e, com isso, a taxa interna de retorno da obra melhora. Agora, claro, o sistema, para ser rápido, ele tem que ser pensado em conjunto. Você não pode pensar só na estrutura. Você tem que pensar na estrutura, nas fundações, nas vedações, na fachada, então, cada um desses subsistemas e nas instalações também. Então, por exemplo, instalações para você aumentar muito a velocidade, você pode ter kits pré-fabricados. Você pode ter algumas empresas, por exemplo, que vendem kits de instalação elétrica ou hidráulica prontos, você chega e só faz montar na obra. Como, por exemplo, chicotes elétricos, que os chicotes já vêm prontos, é só conectar. Ou, então, os kits de água e de esgoto. Você só monta, cada banheiro ali vem duas ou três peças do kit e na obra você faz poucas conexões. E aí Legenda Adriana Zanotto